Quando eu falo de um conteúdo de um curso, é importante frisar um outro ponto, porque nas aulas presenciais eu sentia muito que eu dependia muito do professor para ele me dar uma direção, sabe? No sentido de mastigar muito as coisas, mastigar as informações e mesmo ele fazendo isso, eu percebia que ainda havia uma dificuldade ali, enrustida, mas tinha. E quando a gente migra para o online, automaticamente você começa a desenvolver em você mesmo essa questão de independência e autonomia. O que eu quero dizer com isso? O que é essa independência e autonomia? Quando eu falo sobre essa independência ou autonomia, esse caminho, significa o seguinte, você tem uma aula que está gravada, um curso online e você tem uma aula para você assistir. A aula está lá com todas as informações, com todas as dicas, com todo o direcionamento, com todas as ferramentas necessárias, ela simplesmente está ali. Antes de eu concluir essa parte, eu vou trazer a minha experiência. Eu sempre gostei de fazer cursos online. E nos cursos online, o meu primeiro curso online, foi até engraçado, foi um curso de regência, nada a ver com um violoncelo, mas muito importante. E é assim, estava em outro idioma, foi um desafio gigantesco. Mas o meu primeiro contato com aquilo foi, peraí, como que eu vou estudar isso? Como que eu vou me organizar? Como que eu me organizo? Tá, eu tenho essa liberdade do online, eu tenho a comodidade, eu vou estudar em casa, e isso vai ser muito prático para mim, mas eu preciso ter um plano para que eu consiga ter um resultado. Não é simplesmente, ah, tem um curso online lá, beleza. Mas eu preciso ter um plano, eu preciso ter uma estratégia. E aí eu fui fazendo vários cursos online e eu fui descobrindo, peraí, Então, para eu conseguir o melhor resultado, eu preciso me organizar. Por quê? A gente está muito acostumado, e isso vem da nossa educação, né? Você cresce indo para a escola, de casa para a escola, da escola para a casa, cinco vezes por semana. E isso gera uma rotina, né? E você, quando você se vê em casa, e você tem que fazer tudo o que você fazia lá na escola, você vai fazer na sua casa, o que você fazia no presencial, você vai fazer, você vai estudar, sozinho, sem ninguém te ajudar, entre aspas, né? Porque a gente se sente muito assim, e agora não tem ninguém aqui, eu estou sozinho. aí que entra esse desenvolvimento, muito que pessoal, né? Porque você começa a aprender, de fato, a estudar. Esse que é o, para mim, é uma das essências das aulas online, você aprende a estudar. Porque se você não tiver um plano, você, você, tiver um plano, você não vai conseguir desenvolver. E é interessante que alguns cursos oferecem um plano de estudo, onde você sabe por onde começar. Você vai, ah, beleza, preciso me organizar. Quanto tempo eu tenho de estudo? Quanto tempo eu vou estudar por semana? Quais dias eu vou estudar? Qual o horário? Porque a gente tem que ter um cuidado, né? Que as pessoas cometem o maior erro. É você... É uma liberdade que você enxerga de, ah, vou estudar. Eu vou estudar, então vou estudar no meu tempo. Só que aí você fica numa procrastinação e não estuda. E não faz. Por quê? Você tem tanta liberdade para fazer aquilo na hora que você quiser, que você não assume aquele compromisso. Então, ao mesmo tempo que você tem uma liberdade gigantesca, né, das aulas online, dos cursos online, você tem que tomar muito cuidado para você não cometer o pior erro, que é achar que essa liberdade te dá o direito de procrastinar. E aí você vai, ah, depois eu estudo. Tá gravado, tá lá, depois eu assisto e tal. E aí você não tem o quê? Você não tem o resultado. Você não consegue atingir o objetivo. E aí vem uma frustração. Aí você vai, ah, mas o curso que eu estava fazendo não serviu para nada. A aula que eu estava fazendo não me ajudou. Por quê? Você não estudou, você não se aplicou àquilo. Então, eu acho muito mais, hoje, a minha cabeça mudou muito. E eu acho muito mais potente as aulas online, porque elas, de certa forma, elas te direcionam para que você planeje melhor o teu estudo. Você vai encaixar o estudo daquele curso, daquela aula dentro da tua rotina. Qual o melhor horário que você... Qual o melhor horário para você estudar? Qual o horário que você rende mais, sabe? Então, isso é muito importante, você ter isso em mente. Porque você começa com essa organização. Para encaixar o estudo. E aí você começa a ter uma produtividade impressionante. Porque você ganhou tempo. O vídeo está gravado. Eu assisto dez vezes a aula. Vinte vezes. Eu capto aquilo. Eu vou fazer junto. Eu vou estudar. Então, você tem uma evolução muito grande. E aí você desenvolve em você essa independência. Você desenvolve em você a autonomia de poder fazer acontecer. Fazer com que esse conteúdo fixe melhor. Fixa melhor na tua mente. E você tem uma evolução muito grande. Fixa melhor na tua mente. Fixa melhor na tua mente. Fixa melhor na tua mente.